Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil exportou mais do que importou em 2016. O saldo positivo foi de mais de 47 bilhões de dólares. É o que mostra o resultado da balança comercial brasileira divulgado nesta segunda-feira. O Brasil fechou 2016 com superávit recorde na balança comercial. Em 2016, as exportações ultrapassaram os 185 bilhões de dólares. Já as importações ficaram em 137 bilhões e meio de dólares. A diferença entre o que o Brasil comprou de fora e o que vendeu para outros países rendeu um saldo positivo de quase 47 bilhões e 700 milhões de dólares. Mais do que o dobro do valor registrado em 2015. E o melhor resultado da balança comercial desde que começou a ser registrada há 27 anos. Houve um desempenho, como mencionado, das exportações, que em valor tiveram queda de 3,5%, mas tiveram pontos muito positivos, tanto na exportação de produtos industrializados como na quantidade exportada. E do lado das importações, preço de petróleo e derivados foi decisivo para a redução das nossas importações e também um desempenho menos ativo da economia brasileira. Esse é o recorte que explica esse superávit comercial. Para 2017, o governo projeta um aumento das exportações e importações com saldo positivo para o Brasil no fim do ano, semelhante ao registrado em 2016. A previsão é de crescimento da economia e do comércio mundiais e de retomada do crescimento da economia brasileira. Há uma série de fatores que indicam a possibilidade de aumento de exportações e de aumento de importações. No lado das exportações, a safra recorde de grãos, um desempenho muito positivo de setores importantes como automotivo e de carnes, o crescimento da economia e do comércio mundial em patamares maiores do que o de 2016 e também um aumento do número de exportadores brasileiros no ano passado de 2016 nos indica um aumento do crescimento de exportações. E do lado das importações, a retomada do crescimento econômico deve elevar a nossa demanda por produtos importados. E já está em vigor o novo salário mínimo. Ele passou de R$ 880 para R$ 937. O aumento deve injetar cerca de R$ 38 bilhões no mercado brasileiro. Segundo o Ministério do Planejamento, o novo mínimo deve gerar efeitos positivos na economia. Desde 2010 é assim. Começa o ano e com ele entra em vigor um novo salário mínimo. É, sempre ajuda, né? O reajuste de 6,47% elevou o valor do mínimo de R$ 880 para R$ 937. Dá, dá. Pelo menos iogurte, uma surutinha para as crianças, dá. Realmente não é muito, mas de certa forma recupera o poder de compra. Dá para comprar bastante, senhor. Com a ajuda do gerente deste supermercado, nós colocamos no carrinho quantos produtos da cesta básica é possível levar a mais com os R$ 57. A quantidade surpreendeu. Um quilo de farinha de mandioca, três quilos de feijão, cinco quilos de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de açúcar, um de sal, leite em pó, dois pacotes de biscoito, um sachê de molho de tomate e um litro de óleo de soja. Tudo isso depende das marcas escolhidas, é claro. Sempre dá para levar, né? A intenção é levar algumas coisas a mais. Acredito que com o aumento dá para levar algumas coisas a mais. Milhões de aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo. Por isso, segundo cálculos do Ministério do Planejamento, o reajuste de R$ 57 vai injetar diretamente na economia do país cerca de R$ 38,6 bilhões este ano. Um volume de recursos que vai ajudar a movimentar principalmente o varejo. Com esse aumento aí de R$ 57 no salário mínimo, essas pessoas aí vão gastar com certeza em alimento. E gastando em alimento, eles vão vir para o supermercado. E vindo para o supermercado, a gente vai ter uma perspectiva que nós vamos também melhorar um pouco o nosso movimento. E a bandeira tarifária continua verde em janeiro. Isso significa que a conta de luz vem sem cobrança adicional. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Oi, Paulo. Olá, Leandro. Boa noite. A informação foi confirmada na semana passada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Não houve a necessidade de mudança da bandeira tarifária no país para este mês de janeiro, porque no mês passado, em dezembro, houve o acionamento de uma usina termoelétrica no Parque Termoelétrico Nacional. E o custo operacional dessa usina é de R$ 128,65 por megawatt hora de energia produzidos. Se este custo superasse R$ 211,28 por megawatt hora de energia elétrica produzidos, daí sim, haveria necessidade de se mudar da bandeira tarifária verde para a amarela, o que representaria um custo adicional de R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumidos. Na modelagem de bandeiras tarifárias no país, ainda existe a bandeira vermelha, que no patamar 1 representa R$ 3,00 a cada 100 kWh de energia consumidos, e no patamar 2, R$ 4,50 a cada 100 kWh de energia consumidos. Na prática, quanto mais caro fica gerar energia elétrica no país, mais caras ficam as contas de luz, porque essas bandeiras acabam migrando. Mas como o consumidor pode saber com uma antecedência de pelo menos o mês, qual bandeira vai vigorar no mês seguinte, ele também pode fazer economias no dia a dia, em casa, apagando as luzes, aquelas que não há necessidade de estarem acesas naquele momento, ou mesmo tomando um banho mais rápido, o que também ajuda na economia de água. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Paulo. Tá ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações. Economia a gente tem que fazer sempre, né? E nós voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música